Nós falamos aqui do centro de Caxias, estamos em frente à Delegacia Plantão Central da Polícia Civil e também da Delegacia Regional. A Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de prisão, inclusive através do grupo de pronto emprego aqui da Delegacia de Polícia. Essa prisão ocorreu lá no bairro Seriema, na Rua Boa Vista, no bairro Seriema, contra uma pessoa de iniciais VGDS de 32 anos. Esse crime foi cometido em 2015 e foi um roubo majorado. Essa pessoa praticou um roubo com emprego, inclusive, de arma de fogo e só agora a decisão da Justiça foi proferida e a Polícia Civil deu cumprimento a este mandado de prisão. Após as formalizações, o preso foi encaminhado à Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias, onde encontra-se à disposição da Justiça. A Justiça tarda, mas não falha, né? Então está aí mais um cumprimento de prisão efetuado aqui pela Polícia Civil. Outras informações em nossa programação, Júlio Mar Silva, com imagens de Júnior Viana, para o Jornal da Guanaré.